Fala galera, tô gravando aqui porque eu ainda não tinha visto essa equipe Então vamos à partida Só pra lembrar, tô com muito técnico Vamos ver se Eu não ganho Abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito Não tem dúvida nenhuma A falta está marcada Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Não está valendo mais nada O Bandeirinha marcou o impedimento Ah, que bobeada Ficou cara, cara com o goleiro e não perdeu O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro Gol de oportunismo Mas já não tem nem 20 minutos O Rio de Janeiro já tá perdendo assim a partida Que fase É hora de pisar na bola e a maracasa E esse time dá gosto de ver jogar, meu então Que bacana Jogou a bola lá pra frente Arnold Messi Arnold A virada de jogo Messi Arriscou Foi uma boa finalização Faltou um pouquinho pra entrar Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância Pra tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Despaixou lá pra frente Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Cavani Cavani Afogou o rápido E pegou o gol Cavani Não pensou duas vezes pra bater no goleiro Mas se pode deixar o jogador Tão potente como ele Tão livre Tão desbargada A medida de bola Messi Messi Boa defesa do goleiro Esse era aquele gol Tudo o mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Opa Tirou dali do jeito que deu Deixou o marcador da saudade Messi Partiu com a bola Ele chega pra fazer o corte A disputa Abriu ali pela direita O time O time precisa marcar rápido Se não quiser ir para o vestiário Perdendo Arnold Falta pouco Para acabar a primeira etapa Abriu o jogo pela ponta Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr A medida de bola pra frente Protegeu bem a bola Lavra Cavani Defendeu o goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Carlos Bateu o escanteio curto demais E a defesa afasta o perigo Meteu ali pela direita Manda 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 Vamos para os 45 minutos finais São 45 minutos para mudar o panorama do jogo Topa, topa Botou pra correr Calculou bem o passe E foi bem terminado O zagueiro chegou Para afastar o perigo De gol Ah, não acredito Acabou Acabou Parabéns Não é fácil Perguntei Um gol tão frito Para ver Alcon Danilo Danilo cruza Comprar longe Tirou Manda Meteu um bico nela Lá pra frente Saiu a bola Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar esse técnico. Agora é a vez de Caicedo. Bate Stuttan. Stuttan está sem espaço para jogar. O crack não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer. Alcon. Alcon. Aí, pelo menos o gol de honra. Lá, o gol de honra. toca, toca, demora muito aqui, isso só para ter feito isso antes o cara não lança bom, a equipe diferente, nunca tinha visto falácio nunca vi mesmo não foi dessa vez é, a coisa para esse escudo aí tá pesado sem comentário, fui